Hoje eu quero apresentar pra vocês todos os pixels verticais que eu uso no mapa consulado pra vencer partidas no Rainbow Six Siege. Você vai querer utilizar o Bucky na maior parte dessas estratégias, o Sledge pode ser que funcione em algumas, e Ash e Zofia em pontos específicos que eu vou mencionar pra vocês, então fica ligado que você vai curtir usar essa verticalidade no consulado. Fala, meus jovens padaôs, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Nerd Engenheiro e hoje a gente vai falar de verticalidade, que é justamente a questão de você utilizar pixels verticais de baixo pra cima ou de cima pra baixo pra surpreender o adversário, pegar ângulos diferentes e, obviamente, boas kills, de preferência aquelas fricas que o adversário nem troca. Vou começar mostrando os pixels de cima pra baixo pra o bombe lá da garagem, que eu uso com Bucky ou Sledge. Muitos jogadores já conhecem esses pixels, especialmente a galera que é platina 3, 2, 1 pra cima, mas muita gente nova não conhece. Eu sei disso porque o pessoal me fala nas lives e quer que eu faça esse tipo de vídeo já há muito tempo. Depois eu vou mostrar pixels que ninguém utiliza pra dominar o bombe do CEO, lá em cima, o Mesa Tombada CEO, e daí eu vou passar pra defesa e alguns pixels de defesa que vocês vão curtir também, tá? E ó, já deixa nos comentários, eu conheço alguns pixels de smoke que você pode fazer, já não são verticais, são defesas de smoke que podem funcionar. Se vocês quiserem ver esse vídeo também, deixa aqui nos comentários, por favor. Então tá bom. Então começando com, se o bombe fosse embaixo, quais são os pixels que é importante você ter? Primeiro pixel, bem aqui, você vai ver a porta da cozinha e você vai conseguir ver também quem estiver passando pela ligação. Sendo que aqui é safe, você não toma C4 e não morre. Lembrando que sem abrir o alçapão, esse é o máximo que você vai conseguir enxergar da cozinha, que não é muita coisa, ou seja, existe um cover, mas aqui você geralmente pega a ligação que o pessoal faz nesse curso em Sane da Mira, e se tiver alguém no reforço da Sane da Mira, você vara a pessoa, ou mesmo tenta estourar com o seu bug, mas vai ser difícil de abrir. O segundo legal é atrás da van branca, você tem que estourar bem aqui. Você vai ver atrás da van branca, você vai ver pilar amarelo também, perfeito? Um que eu gosto muito de usar é do lado desse púlpitozinho aqui, você pega quem tá no canos, ó. Todo mundo que tá no canos vai tomar bala pra você e é um pixel muito gostoso. Geralmente vai ter jogador, dependendo da movimentação, entre o carro preto e a van, você também vai encontrar eles por aqui. Mas daí você pode abrir vários pixels pra deixar o pessoal inseguro, tá? Quebrar a caíde, que geralmente fica nesses pontos aqui, perfeito? E pegar quem tiver na lateral da van branca. Mas esse é um pixel bem legal. Se eu conseguir quebrar esse alçapão com a Ibana, você vai ter os mesmos pixels de antes, só que com o cover de não tomar C4, e um pixel completamente novo, que o cara vai estar escondendo de um e você vai enxergar tudo. Além de poder, obviamente, quebrar essas paredes e enxergar pra dentro da cozinha, jogar granada, candela, flecha, o que você precisar. E o interessante sobre todos esses pixels é que você pode marcar verticalmente onde você for plantar. Se você for plantar aqui, por exemplo, que é bem comum, você pode marcar por cima, certo? Ou você pode falar pra sua equipe, vamos plantar num lugar diferente. Você pode marcar a maior parte do plant de ângulos diferentes, certo? Uma dica, estourou, pra você não morrer pra C4 fácil, não estoura o pixel e fica mirando neles esperando alguém aparecer. Estoura, sai correndo, estoura, sai correndo, estoura, sai correndo, e daí espera pipocar uma C4 ou outra, e daí você volta pra olhar por esses pixels, certo? Porque é muito óbvio você estourar um pixel e ficar olhando por ele. Alguém pode não só contestar esse pixel, né, e vir de baixo pra tentar te pegar, como pode jogar uma C4 periba e te dar muito dano. Segunda coisa, se você for estourar e mirar direto, que é o que geralmente eu faço aqui no púlpito, eu estouro e já miro, é se é um pixel surpresa, se eu sei que tem alguém aqui. Então o cara falou, por exemplo, tem gente descer na escada amarela e fala assim, ó, não tô conseguindo descer, tem gente no canos, tudo mais e tal. Eu já estouro, pego quem tiver no canos, certo? E acabou pro cara, e daí eu posso continuar andando, fugir de C4, essas coisas. E rapidinho, pro pompe de baixo, eu esqueci de mostrar, tá? Você pode tirar o bandite ou cair de muitas vezes daqui, ó, e até marcar um plant de uma invertida, olha só. Tá vendo aqui a frente da van branca, o paredão tá todo ali, você consegue pegar o pessoal do super-vindos sem nem ter que entrar no mapa, sem ter que se preocupar com dronagem na parte do piano. Procure explorar esses pixels pra sua vantagem, porque muitas vezes você não vai precisar entrar no mapa pra já pegar uma kill. Tá bom, agora vamos fazer os pixels se o bombe fosse em cima. Eu sei que vocês estão vendo o bombe aqui no meio, mas enfim, finge que o bombe é em cima, ok? Alguns pixels legais de você marcar, principalmente pra after plant, esses aqui, que são logo atrás de onde tá a escrivaninha, ó, dá pra ver a escrivaninha bem aqui, certo? E daí você entra por rapel, marca o plant por aqui, legal. Ah, tem gente que tá no canto nube, ou no pilarzinho aqui nessa salinha. Você vem e tira o cara, tá vendo? Esse aqui é um dos limites, o sapão obviamente é outro, você não precisa nem quebrar o sapão inteiro, você já consegue marcar tudo. De baixo pra cima, você pode marcar o PZD. Como é que você sabe onde tá o PZD? Por causa dessa janela. As janelas do PZD são alinhadas. Então você pode muito bem tirar o cara do cantinho do PZD, que é bem aqui, certo? Prova-te que a janela é alinhada, ó. Tá aqui, ó. Beleza? A janela tá ali. Tem o sofazinho pra cá também. Você vai lá e tira o cara do sofá. E você tem visão do PZD inteiro, perfeito? Ah, e se o cara estiver atrás da mesa tombada? Bom, aqui é o sapão, vocês sabem onde ficou o sapão. Então a mesa tombada deve estar mais ou menos por aqui. Na sua visão, o bombe vai estar explotado também. Então é só estourar atrás da mesa tombada e você vai ver o pessoal correndo. Ah, não estouro direito aqui, sabe? Gastar a preciosa munição da personalizada. E daí você vai ver o pessoal por aqui, certo? Ou você estoura no sofazinho, que é bem aqui. Não tem? Aí, ó. Sofazinho branco e tal. Você já consegue estourar. E se o pessoal começar a se movimentar, você tem espaço pra bucar todo mundo. Outro lugar legal de pingar é o seguinte. Se até essa linha você tem a mesa tombada, então pra cá você vai ter a bandeira. Então você consegue tirar o pessoal de trás da bandeira, tá vendo? Usando esses fixes de bug aqui. Beleza? Eu não vou ficar gastando infinitamente. Mas, ó, você consegue ver o balcão da bandeira e todo mundo que estiver escondido aqui atrás. Especialmente se alguém estiver dronando, o cara nem vai perceber. E você pode tirar o pessoal do banheiro também, ó. Aqui, ó, bem aqui, vai ser as privadas. Tá vendo? Então você consegue bucar todo mundo e até marcar a ligação da amarela por baixo, ó. Porque vai ter a ligação da amarela. Se alguém pressionar a amarela e o cara correr, você marca por aqui e pega. Perfeito? E daí você tem as privadas, que o pessoal costuma se esconder pra cá e tal. Então é bem tranquilo de você pegar todo mundo. E vamos lá. Pro bom do CEO, essa semana na live a gente fez uma jogada muito legal, que quem viu, admirou. Que foi isso aqui, ó. Quebrar toda essa parede e fazer o plant bem ali, tá vendo? Atrás do sofá amarelo. Você consegue marcar todo mundo que for fazer o defuser desse sofá amarelo. E você consegue tirar o pessoal que estiver até na salinha, no canto noob. Lembra que eu falei pra tirar por baixo? Você pode tirar por cima se não tiver reforçado. Geralmente não tá. E uma coisa que o bug também pode fazer, caso já não esteja aberto com algum pixel de smoke ou mute. Você pode muito bem fazer o after plant por esse rapel que eu acabei de sair, quebrando toda essa parede. Tá vendo? Então olha que legal. O bug consegue tirar todo mundo do CEO. Que já é um bomb que deveria ficar vazio se você defende bem essa região, certo? Outra coisa que incomoda muito de bug é fazer o rapel no banheiro. E ó. Abrir de fora a fora. Você pega quem tá no PZD, vara eles. Pega quem estiver fugindo do CEO. A liga. Se tiver gente no rapel da dupla do CEO. E se tiver gente no rapel do PZD, acabou, véi. Não tem como você defender esse bombe direito. E obviamente do rapel do PZD não tem muita coisa que você possa fazer. Se tiver sem reforço. Geralmente a do meio tá reforçada, então não vou nem abrir. Você consegue tentar pegar alguns pixels, certo? Mas você não vai estourar muito longe, certo? E daí você não tem muito mais o que você fazer sem fazer muito barulho. Então, infelizmente, daqui acabou. Se você quiser estourar essas paredes, você pode usar a Zofia pra abrir algum tipo de buraco nesse sentido. Zofia e Ash. E daí do rapel você vai conseguir. E daí você vai ver quem estiver lá na recepção, ó. Certo? Aqui é a plantinha da porta da recepção. Daí é o banheiro que eu quebrei já tudo. E obviamente de Ash Zofia você pode estourar a parede da bandeira, se não tiver reforçada. Pra ver quem tá atrás do bombe. Que é uma forma que eu falei de pegar por baixo de Buck. Ou Ash Zofia você pega daqui. Da parede da cozinha o máximo que você vai fazer é tirar de posição mais ou menos quem tiver no refrigerante, certo? Mas com Ash Zofia talvez, se não tiver reforçado, você consiga tirar o pessoal da mesa tombada também. E caso você não saiba, a mesa da mesa tombada é varável, tá? Não só varável, porque ela é destrutível. Então da mesa tombada você pode fazer rapel invertido e tal, ou uma Ash Zofia, estourar essa mesa e tirar o cover de quem estiver atrás dela. Tá bom? Pessoal, se eu estiver esquecendo de algum pixel, por favor, deixa nos comentários que eu quero aprender com vocês também. Beleza. Vocês viram que eu não compartilhei nenhuma defesa lá pra baixo. Nas defesas que são do servidor ou defesa do meio. Não precisa. Esses bombes geralmente a gente não pega pra defender ou atacar. Então agora eu vou fazer pixels da defesa. Como que você defende verticalmente o mapa consulado. E eu vou ensinar alguns pixels agora, começando com a defesa em cima. Primeiro lugar, pra você pegar a janela do consulado, tá vendo esse gabinete cinza aqui? Você pega, fica bem na frente dele. O cara que quebra a janela, você pode até estourar um pouco mais verticalmente. Você consegue pegar se alguém for pular a janela. Segundo é a porta. Se alguém for entrar pela porta dos vistos, você consegue pegar estourando bem aqui embaixo dessa escrivaninha. Um que eu sempre gostei muito de fazer era até ficar com um lesion aqui. Eu jogava a gummine na escada dos vistos. E eu estourava essa parte com a biriba do lesion. E todo mundo que fosse tirar a gummine ia acabar caindo nesses pixels. Eu não deixo muito amplo. Eu tô deixando mais amplo aqui no vídeo, justamente pra vocês enxergarem. Certo? Não consegui quebrar aqui, mano. Que saco. Mas você consegue pegar o cara que estiver tentando ou descer a escada ou subir a escada. Que ódio, que não quebra direito, mano. Joguinho vagabundo, velho. Uma liga que o pessoal costuma fazer é essa da bandeira. Eu acho uma liga boa. E se você quebrar o alçapão, você consegue pegar quem estiver entrando. Cuidado que uma vidiom dupla você pode tomar essa bala também, certo? Se você quiser ser mais detalhista, você pega uma mira. Pega um arma com uma mira. Por exemplo, um Hulk, Doc. Pede pra alguém fazer esse quebra-quebra aqui lá no fundo. Você vai conseguir pegar um pixel bem mais difícil de te encontrar com a mira profunda. Você pega quem estiver entrando na principal. Bom, isso não é um pixel vertical. Mas é bom dizer que se você quebrar a parede aqui do banheiro. Daqui de dentro do bombe da mesa tombada, você marca a liga do banheiro pra amarela. E daí você consegue até ver a própria porta amarela num pixel bem profundo. Vale a pena você tentar. E obviamente as mesmas entradas dos vistos que a gente falou no começo ali, você pode marcar aqui por baixo na região do servidor. Certo? É tão escondido quanto. E a porta você também consegue marcar. Pessoal, é importante lembrar que todos os pixels do ataque você pode usar pra sua própria defesa, pra tentar counterar as janelas. E até desafiar o que o próprio Buck ou Sledge fizer, tá bom? Não tenho medo de tentar fazer isso. E esses são meus vídeos de pixels. Esse é o meu vídeo de pixels do consulado. Se vocês tem pixels que vocês gostariam de apresentar, vai ser um prazer fazer um segundo vídeo de pixels aqui do consulado pra vocês, tá bom? E aproveitem. Tanto o ataque quanto a defesa no mapa do consulado tem que aproveitar muita verticalidade pra conseguir tirar todo mundo de posição. E vai ser difícil. O mapa do consulado é um mapa que eu mesmo não gosto de jogar. E esses pixels vão fazer diferença pra você vencer essas partidas. Gostaram do vídeo? Gostaram desses pixels? Espero que sim. Deixa aqui nos comentários pixels que eu não comentei, que vocês já conhecem, já utilizam. Eu vou querer aprender com vocês. E o próximo mapa pra gente fazer este vídeo aqui também, tá bom? Grande abraço pra vocês. Obrigado a todo mundo que se inscreveu no campeonato da Logitech. As inscrições estão encerradas. A gente teve 24 horas, ou um pouquinho menos, de inscrições. Incrível, né? Então eu queria agradecer a vocês. Sábado e domingo. A gente vai começar o campeonato meio de meia no sábado, domingo, nove e meia da manhã. Conto com vocês comigo. Grande abraço. Eu sou o Nerd Dinheiro. E a gente se vê, claro, e sempre dentro do Rainbow Six Siege. Valeu.